Que diferença fizeste em mim? O meu coração Jesus mudou, o meu coração Jesus mudou Estava sujo e ele o limpou, o meu coração Jesus mudou O amor pra mim não tinha valor, não só para usar em poemas Mas agora eu canto, pois já sei o seu sentido e aos outros quero anunciar Que diferença fizeste em mim? Que diferença fizeste em mim? És a luz de resplendor sem fim Oh, que diferença fizeste em mim? O meu coração Jesus mudou O meu coração Jesus mudou Estava sujo, mas ele o limpou Sim, o meu coração Jesus mudou Sim, o meu coração Jesus mudou Sim, o meu coração Jesus mudou